Demônios tatuados em meu peito, anjos viciados em crack e cola, o mesmo par de tênis o ano inteiro, cacos de garrafa de vodka, rezando contra violência e crime na tradicional família religiosa, assalto, furto, roubo na mansão perfeita da propaganda que vende manteiga. No condomínio, feudo dos sonhos, mais um arrastão que rola, nem cemitério há paz agora, pois túmulo também se viola. E onde a classe dominante sente segura quando faz compra em endereços da moda? E os paraísos fiscais, para evitar tantas notas, não se pode descuidar, vai que descobrem a rota. Elas preocupam-se com os seus cães e gatos, do que com crianças imundas que dormem nas calçadas. Eles ejaculam por ações, gados e terras, regando a semente social de uma possível guerra.